No vídeo de hoje vamos mostrar como foi passar o dia no Termas da Mata, um parque aquático perfeito para toda a família, com ingressos a partir de R$35,00, piscinas aquecidas, mais de 15 atrações, inauguração de um espaço infantil, novos toboáguas e pertinho de São Paulo. Então, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha e nos siga nas nossas redes sociais no arroba casalcomconteúdo. Simbora! Fala, seus lindos casal com conteúdo na área para mais um dia aqui em São Paulo. É incrível! É o sétimo dia, galera. Então, nós acabamos de chegar aqui no Termas da Mata e nós vamos trazer todos os detalhes desse parque aquático aqui que fica uma horinha de São Paulo, né, mozão? Isso aí, pessoal. Vai ser muita diversão e muita novidade também, porque eles estão com várias inaugurações. Então, fiquem ligados que nós vamos mostrar tudinho. Então, galera, é hora de entrar aqui. Muito bom dia! Clima muito animado. Bom dia! A gente está aqui, ó, super feliz. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Boa tarde! Boa tarde! Obrigada, Viviane! Do Rio de Janeiro! Meu Deus! Eu estou aqui também, sabia? Ah, que bom! Estou acostumada! Estou acostumada a mergulhar! É, já estou acostumada, então. Muito bem, pode ver, depois eu vou nadar lá com você. Tá bom! Bom dia, tudo bem? Agora a gente vai aqui na recepção para poder validar aqui o nosso... Nossa entrada. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Então, galera, depois de passar ali pela recepção, agora nós estamos aqui em frente às catracas aqui. Os nossos amiguinhos aqui, ó. Olá! Bom dia! Muito legal, né? Agora a gente vai validar ali o nosso cartãozinho, né? Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Então, galera, entramos aqui no Termas da Mata e vamos trazer todos os detalhes que você precisa saber desse super parque aquático que fica bem pertinho da capital de São Paulo, né amor? Isso aí, pessoal! Está um dia lindo, vai ser um dia super divertido. Então acompanha aí até o final que nós vamos mostrar cada cantinho. E hoje, ó, tem inauguração de dois espaços. Um, duas atrações em frente. Exatamente! E nós vamos estar revelando isso para vocês. Galera, estamos aqui de frente para a mais nova atração aqui do parque aquático, que é o Vila da Mata, né amorzão? É isso mesmo, pessoal! Daqui a pouco vai ter a super inauguração. Olha aqui, ó! E vocês vão acompanhar de primeira mão, né amorzão? É isso aí, galera! Vai ter um super show aqui. Então fiquem ligados que a gente vai trazer todos esses detalhes aqui do que vai acontecer aqui nesse espaço maravilhoso. E a criançada, eu tenho certeza absoluta que vão se acabar, né amorzão? E eu também! Galera, vamos iniciar aqui falando um pouquinho do parque. Uma coisa muito interessante aqui, importante, é que tem diversos pontos aqui, ó. Tanto de sorvete, quanto de porções, salgados, cara, bebidas. Aí, ó, tem até a barraca da pipoca. Então assim, isso eu achei bem legal porque, né, para onde você vai, tem esses pontos de apoio. Falar também da questão do armário, que nós vamos trazer também uns detalhes aqui para vocês de como funciona. E o cartão consumo, que é algo também que já já eu vou trazer aqui todos os detalhes desse item tão importante. Então é isso, galera. Ó, ali, ó, só um spoilerzinho do que que vai estar inaugurando hoje, né, uma hora da tarde. Eu vou falar, é o Bravos. Então, ó, fiquem ligados aí porque a gente vai trazer todos os detalhes dessa grande inauguração. E fora que o parque também disponibiliza diversos lugares para você estar se divertindo aqui. Tanto com atrações gratuitas, que estão inclusos, né, na entrada do parque, como atrações pagas. Então, vambora porque o dia só está começando. Então, galera, falta poucos segundos aqui para a grande inauguração do Vila da Mata. Um minuto, ó, um minuto, a gente vai estar mostrando aqui, ó, a alegria da criançada acessando a mais nova atração aqui do parque aquático. Vambora, cinco, quatro, três, dois, um. Olha só, galera. Há muitos anos, em tempos envoltos de mistério, uma família de habitantes híbridos da água e da terra, seres místicos e lendários, vagavam pelos mares, praias e ilhas em busca de um lugar seguro e feliz. Nadaram por todo o continente, enfrentando tempestades e desvendando segredos submersos. Até que um dia, guiados por uma energia da natureza, encontraram o paraíso que tanto procuravam. Um local de águas quentes e tranquilas, guardado por uma densa mata de águas termais. Doi, doi, doi. A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA O POOL A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Deixa eu subir mais um pouquinho aqui, ó, porque aqui já é o caminho pra piscina com onda. Ó, lá de cá, ó, tem mais um ponto aqui, ó, onde você pode estar adquirindo porções, enfim, brinques. Ó, lá de cá tem o Beira Mar História, que é uma lojinha aqui com todos os personagens aqui que compõem o parque, né? Olha que legal, gente, eles são muito fofinhos. Ó, lá de cá também tem algumas coisas aqui pra se você quiser ficar adquirindo, ó, tem copo, enfim, fralda. Ó, tem alguns squeezes aqui, tem essas lembrancinhas aqui, muito bacana. Ó, lá de cá tem um pouquinho mais, ó, de boia pra criança, boia maiorzinha. Então, enfim, é um espaço que realmente te oferece uma superestrutura. Eu agora vou caminhar aqui, ó, ó, mais um ponto aqui, ó, de pipoca e aquelas batatinhas fritas deliciosas, né? Os banheiros ficam ali, ó, ao fundo, o feminino e o masculino. E eu agora tô caminhando aqui em direção ao... a piscina com ondas pra mostrar um pouquinho aqui pra vocês, né? E eu daqui a pouco volto. Então, galera, acabei de chegar aqui na piscina com ondas e olha isso, ó, lotada. Tá rolando uma música aqui atrás e eu tenho certeza que vai dar direitos autorais, então pode ser que de repente eu só bote o vídeo mesmo. O negócio tá lotado. Mas é aquilo que eu falo, ó, tem estrutura e lugar pra todo mundo ficar. Ó, aqui é a parte onde fica o pessoal, né, que conseguiu chegar mais cedo e pegar as cadeirinhas. Ali é onde fica as atividades que rola todo dia. E aqui, em minutos e minutos, eles ligam a piscina, que aí é onde começa a fazer as ondas, né, e a galera fica muito feliz. Então, galera, estamos aqui na piscina com ondas, vamos entrar agora. Galera, a água tá quentinha. Tá mesmo. Olha que maravilha. Mostra aqui, amor. Olha isso. Olha isso, tá lotado de gente. Cara, muito bom, muito bom. Vem, 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 vamos entrar mais um pouquinho aqui. Gente, olha isso. Ela fica ligada por alguns períodos, né, e aí, ó, fica gerando e depois ela para um pouquinho e depois volta. Mas, ó, vou falar pra vocês, hein. E o melhor, tá quentinha. Que delícia. Muito bom, muito bom mesmo. Muito bom. Vamos aproveitar muito. Bora. É a onda que vocês querem. Maravilha. Uhul. Olha que delícia, gente. Caraca, olha o Tony. Então, pessoal, estamos aqui em frente à piscina com ondas. Inclusive, ó, vai passar aqui agora, ó. Olha isso, gente. Vai passar aqui agora o tirolesa. Eita. E aí, tá rolando lá a piscina com ondas. Do lado de cá, ó, tem a Germânica Praia Lounge. Que é um espaçozinho ali, que é um espaçozinho ali, com várias cadeirinhas. Lugar perfeito pra você ficar ali com a sua família. E como vocês podem ver, o parque tá bem cheio. Dia de sol hoje, aqui em Cotia. E é isso, a gente vai continuar aqui, mostrando mais espaços aqui do parque aquático pra vocês. Então, galera, estamos indo pra um lugar recém-inaugurado também, que é o Hot Island. E, ó, como eu falei, todos os pontos aqui tem sempre a questão dos armários, lugares pra você poder comer. Então, vem porque eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é aqui. Então, galera, enfim, chegamos aqui no Hot Island. E, ó, olha isso, gente. Um espaço com uma piscina gigante. E aqui, ó, tem vários pontos ali com água quentinha. Que é como se fosse um ofurô gigante. Tem cascada também, ó. E aí, como tu falou, ainda tem um vale das águas lá. Vem que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais desse lugar. Então, galera, só pra informar que aqui, ó, tem algumas normas aqui de utilização. Como vocês podem ver, ó, tem várias aqui. Inclusive, ó, tem uma outra cascada ali. Vamos aí! Muito bacana, ó. E foi das elas com água quentinha. Pra você relaxar e desfrutar desse ambiente maravilhoso. Agora nós vamos parar um pouquinho aqui pra comer alguma coisa e daqui a pouco a gente volta. Galera, já estamos aqui pra grande inauguração do Braavos. Olha aqui, gente. Olha isso. São vários toboágos radicais. Com certeza, né? Não posso vir aqui e deixar essa oportunidade passar. Ó, a festa já tá começando aqui, ó. O pessoal já tá se organizando ali pra soltar aquele som. E a gente poder mostrar todos os detalhes aqui da inauguração do novo toboágua aqui. Então, já estão fazendo todos os testes aqui, ó. O pessoal já ligou a água. Tá vendo? Teve um rapaz que ele acabou de descer ali. Ele provavelmente vai descer de novo. E a gente vai tá aqui acompanhando todos os detalhes. Tchau, tchau. I'm looking for something that's definitely I'm praying you don't let me down It's gotta be, oh, 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 oh It's gotta be all or nothing, all or nothing Oh, 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 oh It's gotta be all or nothing, all or nothing Então, galera, estou aqui no pedal do Termas da Mata E essa é uma das atrações pagas aqui Então, já vou falar logo o valor pra vocês 20 reais pra Day Use, pra aquela pessoa que vem aqui passar o dia E 15 reais pro sócio E aqui, ó Vem aqui, moza Mostra aqui Como vocês podem ver São opções individuais Tanto sentado Daquele jeitinho lá Ou conta esse daqui E tem uma opção aqui, ó Que é a opção em dupla Inclusive, estão até passando aqui agora A gente já mostra logo ao vivo pra vocês Então, essa é uma das opções pagas aqui do parque A outra é a tirolesa E nós vamos estar falando pra vocês também a respeito de valores E os detalhes pra você estar usufruindo lá da tirolesa Pessoal, hora de dar aquela pedalada nesse cenário aqui, ó Maravilhoso Ó, a gente já tá aqui na espera E um detalhe legal é que a gente não precisa pesar, tá? Pra saber Porque realmente eu tô pesando O mozão tá pesando A gente tá só esperando a estrutura que chegar Pra poder botar os coletes E o passeio ali dura, em média, 10 minutos, tá, gente? Então, se você quiser vir antes Não tem problema nenhum Mas é 10 minutos Então, vambora Porque isso aqui é mais uma atração aqui, não Isso aí Do parque aquático Bora Jóia Você é isso mesmo que eu vi? 98 quilos Eita! Cara, tem alguma coisa errada Olha, desculpa, pessoal Gente! Viu, gente? Esse é o problema Você guarda 10, 15, não é só? Então, galera, chegou a hora da gente dar aquela pedalada Nesse cenário aqui, ó Belíssimo Inclusive, é aqui que passa a tirolesa Acabou de passar uma agora Eu vou na frente porque, né? Sou o piloto profissional Só que não Ó Ó, meu pai Eita! Faz uma simulação Apoia bem as costas Vê se está confortável para pedalar Tranquilo? Tá Quando for virar, ó Esticou o seu braço aqui é o suficiente Só continuar pedalando que ela faz o giro Não, beleza Não, tranquilo Perfeito Agora é a tua vez, né? Então, galera Estamos nos preparativos aqui Aqui, amor Bota aí Ó Muito legal Eu estava ajeitando ali a distância Ah, agora ficou melhor Isso aí Pedalou para trás é o freio Se continuar ela anda de ré Tá bom? Bom passeio para vocês Agora sim Agora sim, galera Uhul Vamos dar aquele pedal aqui Olha que maravilha Olha que lindo Olha que vibe deliciosa E ó, vou falar para você, hein? É rápido, hein? Caraca Agora eu vou gravar o mozão aqui, pessoal Pelo Instagram Vai, mozão Olha que delícia, gente Vocês não estão entendendo Muito, muito, muito bom E a gente está bem aqui, ó Na direção da tirolesa Cara, muito massa E aí, amor? Depois dá uma olhadinha Tá gostando? Tô Beleza? Deixa eu tirar uma foto Deixa eu trocar Vai Levanta a mão e olha para cá Bora Agora sim Olha que delícia, gente Uhul Muito bom Amor, eu queria que você tirasse agora Uhul Deixa eu trocar aqui de mão Ah, mulher Uhul Uhul Aí, galera Vale super a pena É, lembrando que isso aqui é uma atração paga, tá? Mas mesmo assim Vale muito a pena Olha isso Uhul Uhul Galera, estamos aqui na tirolesa E eu vou mostrar para vocês aqui, ó Como é que funcionou A gente ainda está analisando aí se a gente vai ou não E agora... Olha que maravilha Sensacional, olha isso Caraca, ela é gigante, gente Olha aqui Ei Olha aí Olha lá Tá vendo? Sinistro E a gente vai ver agora se a gente vai ou não É, galera Não teve jeito Já estamos aqui Já Nosso equipamento Eu estou um pouco ansioso Mas ao mesmo tempo é... Enfim, vambora Vai dar certo Olha aqui, mano Vou botar o chinelo aqui Para não ter algum tipo de problema Bota o outro Vai botar no mesmo? Botar no mesmo Afunda, puxa mais um pouco Aí, gente É melhor que cadê a tua água? E aí, ó É sem corte, galera Não, você está em frente Ai, meu Deus Eu sou pesado, irmão É, é para sentar Sentar é melhor É Não dá tanto medo, né? Por favor Que medo Meu Deus É, galera Amor, vai de uma... Vai rápido É mesmo? Ele vai te puxando que ele é mais pesado Ah, meu Deus do céu Escutou? Olha aqui E como... Não tem como frear, não? Só lá embaixo Só lá embaixo O cara freia Amor, vai devagar Não tem como Como é que eu vou devagar? Meu Deus Tem como não Então deixa eu sair primeiro Se eu sair primeiro Vai ser o seu avanço, né? Melhor os dois Devagarzinho Amor, vamos sentar Então, estamos esperando aqui Só ele liberar Aí, ó Atenção Amor, mostra para ali Aí, gente, ó São quantos metros, velho? 400 400 metros de descida, gente Ai, meu pai Agora a gente vai sentadinho Porque já é... Liberado? Eu não estou com muito medo Positivo, está liberado? Ai, meu pai Vamos devagarzinho Não, mas tem que sentar É, tem que sentar aqui na frente Peraí, amor Peraí, peraí Vai, eu figura você Vai Pode, põe as pernas para frente Aí Pode sentar Pode sentar? Põe as pernas para frente igual a ela Aí Aí Para lá E para mal Muito bom, muito bom, que delícia, que delícia, que delícia, valeu, vem pra cá moça, caraca, é surreal, surreal, muito bom, é sem cortes, é sem cortes, olha, obrigadão, hein, então galera, é missão cumprida, muito bom, muito bom, muito bom, e o chinelo, saiu? Não, 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 bora, bora, é galera, tudo que é bom dura pouco, hora de se despedir aqui do Termas da Mata, foi muito legal participar dessa super festa, e aí a gente se despede, né, pedindo com vocês pra se inscrever no canal, deixar aquele like, e nos seguir nas nossas redes sociais no arroba casal com conteúdo, tchau!